Os dois primeiros jogos do Internacional na temporada não foram nada bons. Depois de dois empates, o Colorado conseguiu sua primeira vitória no ano ao golear o São Luís no último sábado, 28, por 4 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Um dos destaques da vitória do Internacional foi o meio-campista de Pena, que contribuiu com duas assistências para a construção do placar elástico aplicado. A boa atuação do jogador foi comentada no programa Os Donos da Bola RS, da TV Bandeirantes. Durante o programa, o jornalista Fabiano Baldasso exaltou o meia do Internacional, e afirmou que de Pena é o melhor jogador uruguaio em atividade no Rio Grande do Sul, fazendo alusão ao jogador do Grêmio, Luís Soares. Eu estou apaixonado pelo de Pena. O de Pena é o melhor uruguaio em atividade do Rio Grande do Sul, em 2023, disse o comunicador. Saiba como aliviar dores das juntas e do corpo, em poucos dias, link no comentário fixado. Carlos de Pena, o melhor jogador do Internacional, em 2023 também. Grande de Pena, demais. Botou dois escanteios na cabeça dos caras para fazer o gol. Organiza meio campo, já fez dois golaços na competição. De Pena é demais, completou o Baldasso. Com a chegada de Luís Soares ao Grêmio, muita expectativa foi criada na atuação do uruguaio em solo brasileiro. Acreditava-se que o experiente atacante, que tem passagens marcantes por Liverpool e Barcelona fosse o artilheiro. Mas até o momento, outro jogador tem o posto. Depois de ter marcado dois gols na goleada sobre o São Luís no último sábado, 28, o atacante Pedro Henrique se isolou na artilharia do Campeonato Gaúcho com três gols, um a mais mais que Soares e de Pena, que tem dois gols anotados. Até o momento, nos três jogos que disputou, o Internacional marcou sete gols. Pedro Henrique, três, Carlos de Pena, dois, Wanderson, um, e Rodrigo Moledo, um. O próximo compromisso do Colorado acontece na próxima quinta-feira, 0-2, contra o Ipiranga, às 16h30, no Beira-Rio.